Então, vamos ver hoje as principais propriedades do espaço de Soboneve. Bom, a primeira são propriedades de derivada. Uma vez que a derivada fraca tem esse nome, derivada, que a gente pode verificar se valem as regras que a gente conhece para a derivada usual. Por exemplo, a linearidade. Vamos começar aqui, então, com o Teorema 1. Então, suponha o IV, funções no espaço de Soboneve. E o índice, a norma do multiíndice alfa menor ou igual a do que k. Então, várias propriedades que a gente, usualmente, está acostumado a utilizar de derivada. Quais são elas? Bom, primeira, a derivada alfa de u pertence a wk menos módulo de alfa p de u e derivada beta da derivada alfa de u é igual à derivada alfa da derivada beta de u. Pode comutar. E isso é igual à derivada de alfa mais beta de u para todos. aqui a gente tem que respeitar a ordem, então, módulo de alfa mais módulo de beta tem que ser menor ou igual a do que k. Então, se a função tem uma derivada, então, se a função é c2, então a derivada é c1. Se a função é c3, a segunda derivada é c2. Então, mais ou menos essa é a ideia. Se a função está em wkp, então ela tem um grau de diferenciabilidade k, então a alfa derivada dela vai estar em k menos alfa. A diferença, tem uma ordem de diferenciabilidade k menos alfa. O item 2. Para todos, λµµ vale que λu mais μv é pertencente também ao espaço de soboleve e a derivada tem essa linearidade. derivada alfa de λu mais μv é igual a λ derivada alfa u mais μ derivada alfa v. Aqui o módulo de alfa é menor ou igual a do que k. 3. Agora, então, aqui linearidade, a soma das derivadas, linearidade. E agora, uma propriedade interessante, nós vamos ver a questão principal da aula de hoje é tentar pegar propriedades locais que a derivada nos dá. A derivada, usualmente, como a gente se estuda, a derivada forte é um conceito local. E aqui nós vamos tentar dar essa ideia, pegar as propriedades locais de derivadas e tentar estender para todo o conjunto u. e numa direção recíproca dessa que eu acabei de falar é que se v é contido em u aberto, então, se a gente restringir a função u até v, ela também tem a mesma, está no espaço de soboleve wqp de v. O quarto é a regra do produto. Só que aqui a gente tem que considerar uma função que se c infinito c suporte compacto em u, então, o produto que se por u está em wqp de u e a derivada do produto é a regra do produto. Só que como nós estamos usando o multiíndice, a regra do produto toma uma expressão da seguinte forma, soma dos multiíndices beta menor ou igual do que alfa, a alfa, b, combinação de alfa tomado b a b, derivada beta de xi, derivada de alfa menos beta de u. Essa é conhecida como regra de Leibniz. Deixa eu explicar. Só relembrar, então. O multiíndice beta menor do que alfa significa que cada beta i é menor do que alfa i. Menor ou igual aqui. Bom, i, alfa sobre beta é o número binomial, né? Só que agora isso é alfa fatorial, beta fatorial, alfa menos beta fatorial, e alfa fatorial é alfa 1 fatorial, alfa 2 fatorial até alfa n fatorial. Pronto. Agora, essa expressão, então, faz sentido. Se você estiver com... Na situação particular, é a regra do produto usual que a gente está acostumado, né? Por exemplo, se alfa for igual a 1, é a regra do produto usual. Bom, vou dar algumas ideias, são bem simples. Dar uma ideia da demonstração, basicamente é bem simples. Vou fazer o primeiro só para pegar a ideia e depois eu deixo os outros como exercício. Vamos lá, primeiro. Bom, a gente tem que mostrar que... Vamos fazer assim, então, vou considerar φ c infinito c de u, tá? Vou fazer assim, então, se φ é uma função c infinito com suporte compacto, uma função teste, então, é claro que a derivada beta de φ também é c infinito c de u, porque é c infinito, a derivada continua c de c infinito. Ou seja, se φ é uma função teste, a derivada de índice beta dela também é uma função teste. E, então, a gente quer fazer isso aqui. Queremos mostrar, então, que a... Vou fazer a derivada α da derivada de u da derivada beta de u, da derivada beta de u é igual à derivada α mais beta de u, tá? Então, isso aqui fica... Olha, vou transferir a derivada de u para cá, então, vai ficar menos 1 elevado ao módulo de α, porque a d β φ também é uma função teste, como acabamos de observar. Então, isso aqui fica u derivada α mais β φ dx. E por que eu pude somar aqui? Então, eu... Porque eu tenho a derivada α da derivada β de φ. Por que eu posso somar? Se é isso que eu quero provar, né? Se é isso que eu quero provar, por que eu pude fazer isso aqui? Porque o resultado vale quando a função φ tem derivada forte. Para a derivada forte, vale. Então, como a φ é a função teste, então, eu estou usando o resultado usual, tá? Então, isso aqui fica igual a... Agora, eu vou fazer aqui, ó. Então, eu vou pegar... Agora, vou devolver o derivado α mais β para o u. Então, aqui é β, ó. Então, eu vou ter a derivada α mais β u φ dx. Tudo só definição de derivada fraca. Então, aqui eu já tinha menos 1 elevado ao módulo de α. Aqui, então, vai ficar menos 1 elevado... Eu passei para cá. α mais β. Ok? Isso aqui é igual... Agora, eu posso escrever assim, eu posso escrever assim, o menos 1 elevado ao módulo de β integral em u da derivada α mais β u φ dx. É só você olhar agora para a ordem, né? Então, se isso aqui tem ordem... Se o α tem ordem, por exemplo, L e o β tem ordem, por exemplo, K, então, aqui a gente tem L... Eu teria menos 1 elevado a L mais L mais K. Então, seria menos 1 elevado a 2L, que fica 1, por isso que o α some, vezes menos 1 elevado a K, que é o módulo de β. Assim, então... A derivada β da derivada α de u é igual à derivada de α mais β de u. Olha aqui, ó. No sentido fraco. No sentido de derivada fraca. Ok? Bom, mostrar que a linearidade e a restrição... A linearidade, a ideia é a mesma. A restrição é um aberto trivial. Então, 1 e 2 vou deixar como exercício. Na verdade, 2 e 3 exercício. E vou, Rabis, fazer algumas contas em relação ao 4, que é a regra de Naibniz. A demonstração é inicialmente simples, porque nós queremos mostrar uma fórmula, onde o que está variando, basicamente, aqui é a... Onde nós... O que está variando, nós vamos fazer uma indução no índice da derivada α. O β está variando aqui no binômio, no número binomial. Então, basta que a gente faça uma indução em K, que é igual ao módulo de α. Tá? Bom, se K é igual a 1, vamos verificar, por causa que K é igual a 1. Então, teremos integral de U. Nós queremos... Estamos usando aqui a Qci, C infinito, teste, e a U em Wk. Então, vamos fazer a integral de Qci, U, desse produto. Vou fazer a... Eu podia colocar FI' ou DELφI, DELXI, mas eu vou deixar DELα, tá? DELα, FI, DX. Isso vai ficar igual... É... A Qci... Então, vou fazer aqui no cantinho, ó. A Qci e A FI agora são C infinito C de U. Então, eu sei que a regra vale para funções derivada forte, tá? Então, se eu fizer a regra do produto Kx e KFI, eu obtenho, então, ó, derivada do primeiro vezes o segundo mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Ok? Então, agora, o que apareceu aqui, ó, eu posso escrever isso aqui como sendo integral em U de U que se DELαφI. Deixa eu melhorar essa letra. DELαφI. Ele tá aqui. Esse termo aparece aqui, ó. Então, eu escrevo isso aqui como igual integral em U. então, eu vou passar para cá e vai ficar, ó, U DELα Qci FI que é esse termo aqui DELαQci FI U já tava ali paradinho menos esse aqui, né? Menos esse daqui que vem pra cá. Vai ficar menos U DELα Qci FI OK? Então, agora, eu escrevo isso aqui como agora eu pego essa derivada α aqui e passo para cá. Escrevo, então, como sendo menos a integral em U DELα U Qci FI menos U DELα Qci FI DX E, basicamente, acabou, né? Basta eu organizar o sinal. Menos U DELα U Qci esse menos eu tiro coloco aqui, então, mais U DELα Qci coloco a FI em evidência DX Isso daqui nada mais é do que, então, a regra falar que a derivada α de Qci U é igual, olha aqui, derivada α de U mais a derivada derivada α de U vezes Qci mais U derivada α de Qci é a regra do é a regra do produto para ordem 1 para α igual a 1 Vamos, então, fazer a nossa hipótese de indução Vamos assumir que a desigualdade então, suponha que 1L é menor do que K e vale d α Qci U igual a soma β menor ou igual do que α β derivada β Qci derivada α menos β U Suponha que é válido essa é a nossa hipótese de indução Então, agora se α é tal que o módulo de α é igual a L mais 1 Vou dar um passinho Então, é igual a β mais γ para algum β que tem módulo igual a L e módulo de γ igual a 1 A ideia é bem simples se a gente usasse d u d x d x i por exemplo mas como a gente está usando a notação mais geral multiíndice acaba tendo alguma uma notação pouco carregada mas vamos lá que se u é o produto d α da função teste d x ok Então, isso aqui vai ficar igual integral em u de que se u agora eu vou usar vou quebrar o α α é igual a β mais γ então d β d γ da φ d x isso aqui é igual vou passar o b para o produto então vai ficar integral em u derivada β passar o β que se u opa, faltou menos 1 então vou passar derivada β para que se u vai ficar d γ f d x tem que o menos do sinal aqui agora a gente usa a hipótese de indução usa a hipótese de indução em β que é menor do que α hipótese de indução para módulo de β que é menor do que o módulo de α que é k ou seja isso aqui vai ficar igual integral menos 1 elevado a β menos 1 elevado ao módulo de β integral hoje a letra está vamos devagar menos 1 elevado ao módulo de β integral em u vamos então usar a fórmula para esse produto aqui já que por hipótese de indução isso vale quando o módulo de α é menor ou igual do que k aqui desculpe módulo de β menor ou igual do que k nós estamos fazendo indução em α então aqui vai ficar a soma agora eu tenho que usar outro índice eu vou colocar σ menor ou igual do que β β σ d σ d β menos σ u e ali fica o d γ φ dx então eu usei aqui a hipótese de indução isso daqui é igual a esse aqui agora eu posso escrever o seguinte ó menos 1 elevado eu vou passar essa derivada gama aqui que é uma função teste pra cá então eu vou obter menos 1 elevado a módulo de β mais módulo de γ integral em u soma σ menor ou igual do que β β σ então vamos lá passeio d γ pra cá que vai ficar d σ d β menos σ de u φ dx legal legal agora basicamente ó isso aqui fica então vamos usar novamente a hipótese de indução só que agora em módulo de γ que é igual a 1 o caso 1 então isso aqui vai ficar menos 1 elevado a módulo de α porque módulo de β mais módulo de γ é α α igual a β mais γ então isso aqui integral aqui é integral em u não integral em γ integral em u então integral em u soma σ menor ou igual do que β eu vou distribuir aqui dentro agora ó ó eu tenho d γ dessa eu tenho aqui um produto eu quero derivar isso aqui vou escrever e já explico então fica ó vai ficar d γ mais σ de xi que multiplica d u d β menos σ u mais δ σ que se d γ mais β menos σ u fecho isso aqui d x vamos pensar um pouquinho ó vamos pensar um pouquinho ó então eu tenho a derivada desse produto aqui ó tem um produto aqui ó esse é o primeiro termo esse aqui é o segundo termo tá então esse aqui é o primeiro termo esse é o segundo agora eu vou usar a fórmula que aqui está envolvendo que si que é teste e a u que é soboleve então eu vou usar como o γ tem módulo 1 então eu vou usar o caso o caso 1 que a gente já verificou então eu tenho a derivada gama do primeiro então derivada gama mais sigma de que si vezes o segundo sem derivar beta menos sigma u aqui sem derivar mais o primeiro sem derivar d alfa xi vezes a derivada gama do segundo gama mais beta menos sigma u ok agora a gente basicamente acabou só organizar um pouquinho aqui eu posso escrever isso como menos 1 elevado a módulo de alfa integral em u tá dá sigma menor igual do que beta agora o que eu vou escrever assim ó gama mais sigma eu vou chamar de rho então eu tenho derivada rho de xi derivada aí se eu chamar aqui ó rho igual a gama mais sigma então eu tenho que beta menos sigma que é esse termo que aparece aqui é igual o beta é alfa menos gama menos sigma ok porque o gama é alfa é igual a beta mais gama lá no comecinho não alfa é igual a beta mais gama legal então beta menos sigma é alfa menos gama menos sigma isso aqui vai ficar igual alfa menos gama mas aí o rho é vai ficar assim ó vou colocar aqui alfa menos gama menos o rho menos gama isso fica então alfa menos rô então beta menos sigma vai ficar alfa menos rô u mais d sigma que se d alfa menos sigma u fi dx aí agora tem que fazer uma mudança verificar trabalhar com um pouquinho do binômio e escrever isso da forma vou deixar aqui pra pra vocês pensar como uma verificação escrever isso da forma o soma sigma menor igual do que alfa multi índice aqui faltou uma notação beta sigma deixa eu arrumar aqui faltou tá faltando aqui o o a combinação né sigma menor igual do que beta beta sigma sigma menor igual do que beta beta sigma agora fica sigma menor igual do que alfa beta alfa sigma d alfa xi d alfa menos sigma u tá agora aqui fi dx eu vou deixar pra você verificar essa basicamente essa usando vou colocar aqui um rascunhozinho aqui embaixo aqui ó beta usando o fato que beta sigma menos gama é igual a beta sigma sigma mais mais aqui igual aqui alfa sigma dessa forma então nós obtivemos a derivada do produto que se u é derivada alfa é dado por essa expressão que nada mais é então que a forma fórmula de leibniz que estava denunciado a ideia é que se tivésse se tivésse feito com com u y ficaria mais rápido né mas fácil de entender né mas o multi índice acaba tendo essa anotação carregada o mais importante que vale essa daqui a forma renda do produto Então, essas são as propriedades básicas da derivada fraca. O que a gente quer mostrar agora, então, é o que ficou prometido desde a primeira da aula passada, que, vou fazer aqui um teorema, é que WKVU, seu teorema 2 da aula de hoje, é um espaço de Bannock, porque ele é completo, teorema 2 WKVU é um espaço de Bannock, vamos demonstrar isso, a demonstração, nós vamos usar o fato, que vai, basicamente, deixar a gente com tudo pronto, que o LP é Bannock, então, a primeira parte é aqui, que eu tinha deixado como exercício, né, que a norma, que WKP, isso aqui, de fato, é uma norma, aí eu dei a dica, né, que era a desigualdade de Minkowski para a soma, tá, vamos mostrar, então, o que é completo, 2, completo. Vamos, então, pegar uma sequência de Cauchy e mostrar que ela é convergente. Então, seja o M, M de 1 até infinito, uma sequência de Cauchy em WKP de U, sequência de Cauchy. Ora, como LP de U é completo, existem, vou colocar assim, ó, o α pertencente a LP de U, tal que a derivada α de UM converge para o α em LP de U para módulo de α menor ou igual do que K. Ora, o que estou fazendo? Se essa sequência é um elemento do espaço de Soboleve, o M pertence ao espaço de Soboleve WKP de U, então, as derivadas estão em LP. Se ela é uma sequência de Cauchy na norma WKP, então, ela é uma sequência de Cauchy também na norma LP. A derivada vai ser uma norma de Cauchy, a derivada vai ser uma sequência de Cauchy na norma LP. O LP é completo. Então, pela completude do LP existe esse Uα, tá? O que nós temos que mostrar, então, aqui é que, olha, em particular, né, então, em particular, se a gente pegar α igual a zero, o UM converge para um U, vou colocar assim, o zero, tá? Então, a sequência U em LP, né? A sequência converge para U zero em LP e as derivadas α, dα de UM converge para um α também em LP. Bom, tudo termina se eu mostrar que o α pertence em WKP de U. que, basicamente, é mostrar que a derivada α de U é igual a, o zero, né, é igual a U α. Ou seja, para mostrar, aqui, né, aqui é zero. Então, uma afirmação, né? Então, olha, a UM converge, a sequência converge para um ponto U que está em LP. Então, eu quero mostrar que esse ponto U está no espaço de Soboleve. Para eu mostrar que ele está no espaço de Soboleve, eu tenho que mostrar que ele tem derivada fraca. E quem que é o candidato à derivada fraca? A, o limite das derivadas da sequência UM. Tá? E, de fato, é isso que vai acontecer. Só vamos integrar, então, para verificar, né, ó. A integral em U de U zero dαφ dx vai ser igual ao limite de quando M tende ao infinito a integral em U da UM dαφ dx, tá? Isso aqui fica igual... Se você estivesse perguntando por que eu estou fazendo isso, né, é... O teorema da... Por exemplo, por que eu estou tomando esse limite, né, comutando? Convergência dominada, né? Toma a diferença, faz um holder, o U em P e o Φ em qualquer no conjugado. E você vê que, então, essa sequência fica dominada. Então, você pode fazer essa troca, tá? Isso aqui fica, então, igual ao limite de quando M tende ao infinito. Agora eu devolvo a derivada para U, né? Vou colocar aqui menos 1 elevado a α. Integral em U. Devolvo a derivada dαOM vezes aφ dx. Isso daqui nada mais é pelo mesmo motivo aqui em cima, né, ou então... Menos 1 elevado a módulo de α da integral em U dα, Uαφ dx. Isso vale para toda φ teste. Então, a derivada fraca da U0 é dα da Uα. Então, W, Kp de U é um espaço de Banach, tá? E... E... Ah, sim, claro, o α, né? Isso, o α. É, eu... Isso, dα, é... dα de Um, isso, converte para o α, boa. Tá? Basicamente, a gente vai usar, a princípio, esse que é Banach. É, mas a gente poderia desenvolver mais algumas coisas sobre o espaço de Soboleff. Por exemplo, mostrar que é reflexivo, separável, tá? Para P menor que infinito, diferente do infinito. Mas aí, a consequência é direta dos teoremas de análise funcional, né? Por exemplo, reflexivo, as derivadas α estão no LP, né? Então, é um... A gente pode olhar como a derivada, como um operador-produto, né? No produto de espaços LP. E o produto... E LP é reflexivo. Então, o produto de reflexivo é reflexivo. E a imagem sobre esse operador vai dar um subconjunto fechado. Fechado no reflexivo, reflexivo. E aí, então, LP é reflexivo. Mas é basicamente os teoremas de análise funcional. O que eu quero discutir, na segunda metade agora da aula, é a ideia de... De aproximação, aproximar funções do espaço de soboleff por funções testes, tá? E para isso, a gente utiliza a técnica de regularização. Vou colocar o nome, é o que a gente chama de mollifiers. Em português, eu já vi o pessoal chamar de sequências regularizantes, né? Podemos colocar assim também. Sequências regularizantes. Tá? Então, qual que é a ideia? A ideia é a seguinte, ó. Vou colocar aqui o contexto. Então, U é um aberto do RN. Deixa eu fazer uma fronteira mais amigável. U é um aberto do RN. Ok? Então, U. Inicialmente, é só essa a hipótese. Aberto e limitado. Então, para um Y maior do que zero, um parâmetro Y, vamos definir o Y como sendo o conjunto dos pontos em U que distam Y da fronteira. ou seja, a distância de X até a fronteira de U maior do que Y. Onde a distância de X até a fronteira de U é igual ao ínfimo, por exemplo, dos Y pertencentes à fronteira de U, de X menos Y. Então, a ideia é essa aqui, né? Então, a gente faz um... Uma espécie de redução aqui de U. Numa faixinha Y. Então, esse é o Y. Temos aqui uma margenzinha Y. Todos os pontos de U que distam Y da fronteira. Então, esse é o Y. E aí, a gente define a seguinte função. Eta de X igual a C exponencial de 1 sobre norma de X ao quadrado menos 1. Não precisa se preocupar com a cara dessa função para X menor do que 1 e zero para o módulo de X maior ou igual do que 1. E a gente escolhe C tal que a integral dessa função no Rn, eta de X de X, é igual a 1. E aí, para Y maior do que zero, a gente define eta de Y de X igual a 1 sobre Yn eta de X sobre Y. A eta tem suporte em 0,1. Então, essa eta de Y de X, a ideia é que ela tem uma bolinha aqui de centro zero e raio Y. E ela é uma função com suporte dentro... Então, ó, eta de Y. Então, temos... Ó, primeiro. Eta de Y pertence a C infinito. Tudo isso é... Eu estou assumindo aqui. Dá para provar, mas a minha ideia aqui é utilizar esses resultados. Eta de Y é C infinito, tá? A demonstração está, por exemplo, no aprendiz do livro. É argumento de... Basicamente, argumento de cálculo. Integral em Rn da eta de Y de X também é 1. E a diferença agora é que o suporte da eta de Y está contido na bola centro zero e raio Y. Então, essa é a ideia aqui. A eta de Y é uma sequência de... Uma família de funções indexada em Y que tem o... É C infinito e tem o suporte na bola centro zero e raio Y. O que é legal dessa... Dessa sequência? Que ela regulariza... Dessa família, né? Que ela regulariza uma função. Então, por exemplo, se F pertence a L1-Loc de U, só L1-Loc, tá? Então, se a gente definir Fy como sendo eta y convolução com a F, ou seja, isto é, Fy de X é igual a integral em Rn da eta y de X menos Y, F de Y de Y, tá? Então, a gente define desse jeito. Essa função... E então... Essa função agora fica bem interessante. Ela regulariza a função F, que a princípio era só C1. Regulariza em que sentido? A Fy é C infinito C com suporte em U, Epsilon. A F está definida em U, L1-Loc de U, tá? Então, ela tem suporte compacto em U, Epsilon. O Epsilon é aquele conjuntinho lá em cima, tá? Então, ela tem suporte compacto aqui dentro, suporte dentro de U, Epsilon. Então, a Fy converge para F quase sempre, quando o Epsilon tende a zero. Se a F é contínua, então a convergência é uniforme em compactos. E... Para P entre U e menor que infinito, se a F pertence a Lp-Loc de U, então... A F é... A F é... Se não converge para F em Lp-Loc de U, tá? Então, de maneira assim, informal, qual que é a ideia? A ideia é a seguinte... Se a gente tem o conjunto U... Então, isso daqui... Essa daqui é a demonstração disso... Argumentos de cálculo que tem, por exemplo, no apêndice do livro, do Evans, tá? Então, mas qual que é a ideia? A ideia é... Nós vamos utilizar isso para transferir propriedades locais para propriedades globais, para funções de W, K, P. Então... O que que... Essa sequência regularizante está fazendo? O que que o Mollifiers faz? Ele pega... Se você tem uma função F que está definida em U, que inicialmente não tem regularidade... É só L1-Loc... Mas se você considerar, então... É uma espécie de regularização interior, né? Você considera o Epsilon... Então... Deixa aqui uma faixinha Epsilon... Você obtém uma função sem infinito... Tão boa quanto você queira, né? A melhor possível sem infinito... Com suporte dentro de U, Epsilon... Então, ela faz uma ideia mais ou menos assim, né? Suave... Tá? E mais... Que converge para F... Está próxima da F, pelo menos pontualmente, se ela for L1-Loc... E uniformemente em compacto, se a F já for contínua... Tá? Então, você está, de alguma forma, pegando uma função... O nome se justifica agora... Você está pegando uma função... Que é só L1-Loc... Que, ao princípio, não tem nenhuma regularidade... Fazendo essa... Molificação... Essa... Convolução com a F... Ou seja, definindo dessa forma aqui... E você obtém uma função que, aí sim, é boa, sem infinito... E que está, de alguma forma, próxima da F... No sentido que converge para F... Tá? Então, vamos para o teorema... O que que acontece se a gente fizer uma molificação, né? Fizer essa regularização... Com uma função do espaço de Soboleve? Vamos ver, então... É isso que diz o teorema... Se U... É Soboleve... E 1 menor ou igual a P... Menor do que infinito... Então... O Epsilon... Converge... Para U... E agora eu estou usando a notação anterior, tá? O Epsilon agora, então, é a convolução... Com a sequência regularizante... Em... W... Kp... De 1... Lock... Quando... Epsilon... Tende a 0... Vamos demonstrar, então... Demonstração... Então... Qual que é a ideia? A ideia... É base... Tudo está... O argumento... Nós vamos usar isso várias vezes aqui... Nos dois teoremas seguintes... É... A seguinte afirmação, ó... A ideia é que... Se a U... É... É... C... Infinito... É... Regularizante... É... 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 Comada... Da UY... Pelo menos, a gente pode perguntar isso, né... No sentido fraco, talvez... É... N... Epsilon... Convolução... Com D... A... De U... Em... O... Épsilon... Então, olha só... Essa função, o Epsilon, tem suporte em... Essa função u épsilon tem suporte em u épsilon. Então, quando a gente faz a regularização, ou seja, a u épsilon, então, inicialmente, a gente tem a u, que é soboleve. A u épsilon fica sem infinito, com suporte compacto em u épsilon. Então, a derivada dela é também regularizante, é fazer a sequência, a regularização da derivada da u. Basicamente, é isso que essa igualdade está dizendo. Então, a derivada também é uma função desse tipo aqui. Se é infinito seco, suporte compacto tem u épsilon. Também tem todas essas, é tão boa quanto o épsilon. Vamos verificar, então. Vamos fazer as contas. Ora, então, se o x está em um épsilon grande, a derivada alfa da u épsilon x é igual à derivada alfa da integral em u. Agora, vamos por definição, então. A u épsilon é eta épsilon, x menos y é a convolução da eta épsilon com u. Eta épsilon da x menos y, u de y, dy. Mas isso aqui é igual... Mas isso aqui é igual... E vou passar aqui, então. Posso passar o limite para dentro, a derivada para dentro, argumento parecido com o anterior, teorema da convergência dominada, d alfa. Vou derivar, então, eta épsilon, x menos y, u, y, dy. Só que aqui, a função de x, então, isso aqui é uma derivada em relação a x. Então, isso aqui é uma derivada... Vou colocar o x aqui embaixo, tá? D alfa, x é para falar que a derivada em x é a derivada em relação a x. A variável y de integração, tá? No entanto, olha só, eu vou escrever. Então, isso aqui vai ficar igual... Se eu trocar... Vou explicar em uma versão mais simples o que eu vou fazer agora. Antes de fazer, vou aqui no cantinho, ó. Aqui no cantinho aqui, ó. Olha só. Pensa na função f de x menos y. Vou explicar em uma versão mais fácil. O que eu vou fazer? Se eu derivar... Vou usar assim. Se eu derivar em relação a x, essa função... Uma derivada, derivada usual. Mas só que eu estou usando del, delx, em vez de usar f', tá? Como é que fica a derivada? Ficaria a regra da cadeia. f' de x menos y, vezes a derivada de quem está dentro, x menos y menos y, menos y é zero, vezes 1. Então, fica f' de x menos y. Ou seja, a derivada da f em relação a x. Se eu derivar em relação a y, essa função, isso vai ficar... Olha só. Mesma ideia. é f' de x menos y. Só que agora, como eu tenho o menos y aqui, a derivada de x menos y aqui dentro, em relação a y, vai ficar menos 1, vezes menos 1. Ok? Então, o que eu vou fazer? Então, se eu derivar essa função f' de x menos y em relação a x, é igual a menos a derivada em relação a y. Eu acho que agora justifica eu fazer isso aqui. Menos 1. Eu vou pegar essa... Vou escrever isso daqui. Só que eu vou trocar essa derivada alfa em x para y. n e y, x menos y. Só que, como uma derivada alfa, eu tenho que pagar aqui, corrigir com o menos 1 que fica na frente aqui. Ok? Então, eu troco a derivada em x para a derivada em y, pagando esse menos 1. Agora sim, né? O que a gente quer fazer? Manda a derivada lá para o u. Vai ficar menos 1 elevado a módulo de alfa mais módulo de alfa, integral em u, eta y de x menos y, derivada alfa de u de y de y. isso daqui, então, é isso aqui fica 1, eta y, convolução de alfa u de x. que era o que a gente queria demonstrar. Tudo bem? Finalmente, agora a gente termina assim. Então, agora, tome v fortemente contido em u. temos, pelo que vimos acima e que a derivada alfa da y converge para a derivada alfa da u, já que o y converge para u. isso daqui em lp de v. logo, então, o y menos u w k p de v. vou colocar o p aqui só para escrever 1 sobre p depois. fica igual à soma módulo de alfa menor ou igual a k d alfa o y menos d alfa o lp de v elevado a p vai para zero quando y tende a zero. ou seja, o que nós acabamos de demonstrar é o teorema, né? Isto é, o y converge para u em w lock. Nós definimos na aula passada que definir convergir em w k p lock de u, convergir no espaço de soboleve localmente é convergir no conjunto v, aberto com fecho compacto contido em u. Então, está aprovado por definição. Então, qual que é a primeira consequência aí do regularizante? quando a gente considera, então, uma função soboleve, usa essa técnica de regularização, então, o y vai convergir para u localmente no soboleve lock, w k p lock de u. O próximo resultado agora, a gente pode fazer uma reflexão da seguinte forma, ó. Nós vimos na aula passada que uma função, embora esteja no espaço de soboleve, ela pode ter um comportamento um tanto quanto estranho. né? Nós vimos que, por exemplo, a função explode num pedaço limitado, né? O que nós vamos provar agora, usando o teorema anterior, essa propriedade, essa convergência, essa regularização e essa convergência local, é que se a função está no espaço de soboleve, então, uma espécie de, embora ela pode ter um mau comportamento, ela tem algumas sequências boas que convergem para ela na norma do espaço de soboleve. Dizendo de forma informal, é isso que diz este teorema. Então, suponha o limitado e o pequeno uma função w k p de u, soboleve. Então, existe uma sequência um contida c infinito u intersecção w k p de u, tal que essa um converge para u em w k p de u. É uma espécie de regularização no interior, né? Então, no aberto u, essa função de soboleve é aproximada por uma sequência c infinito. E o legal deste teorema, a observação, é que o u é só um aberto limitado. Aberto, claro, né? Limitado não precisa ser c1. E se parar para pensar, você fala, boa, a gente acabou de ver isso localmente, não foi? Então, se a função está no soboleve, eu faço a regularização. Então, localmente, essa regularização vai convergir para u. Vai convergir no w k p lock, ou seja, para qualquer abertinho ali dentro, né? Fortemente contido. Então, ali eu tenho uma sequência, uma família ali, o epsilon. A regularização converge para u. Então, a ideia é como transformar essa propriedade local que eu já tenho. Ou seja, o que eu estou afirmando é que nós já temos esse teorema localmente. É só pegar a função u e fazer a regularização usando modifiers. Como transformar isso para todo u? Será que essa propriedade local também vai valer, vai me dar propriedades, vai me dar global, né? O teorema está afirmando isso. E a técnica para demonstrar isso é, basicamente, decompor o domínio u em pedacinhos vi, fortemente contidos. E usar, fazer o resultado local e depois colar tudo usando a partição da unidade. Então, essa é a técnica, tá? Então, vamos começar, então, escrevendo. Por isso, escrevemos u igual, como uma união, que vai de 1 até infinito, de ui, onde ui é igual a x pertencente a u, tais que a distância de x até a fronteira de u é maior do que 1 sobre i. Vai de 1, 2, por aí vai. E aí, denote, vou colocar assim, ó, vi. Então, olha, vamos fazer um desenho para... Então, aqui está o conjunto u, grandão, tá, né? Então, eu estou pegando aqui o... Por exemplo, eu vou pegar aqui o ui mais 1, vou colocar ui mais 2, ui mais 3, ui mais 4 e estou fazendo uma, né? Isso aqui, ó. Desculpa aí o desenho, mas o negócio é só para tentar dar uma intuição do que a gente está fazendo. Então, eu preciso pegar o vi, o vi tem que ser... o fecho dele tem que ser compacto dentro do ui. Então, eu vou, para ter uma margem, digamos assim, uma margem de segurança, eu vou pegar esse pedaço aqui. Opa, aqui. O 3 e o 4, né? Depois do 3 e o 4, isso. Tá? Então, eu vou pegar essa faixinha aqui, ó. E já vai ficar claro porque eu estou escolhendo essa faixa para ser o vi, o conjunto fortemente contido ali, podemos dizer assim, né? Então, olha, então eu defino vi igual a ui mais 3, quem está em ui mais 3 e não está menos o fecho do ui mais 1. Ok? Então, se o vi zero é um aberto fortemente contido em u, então eu escrevo u como sendo a união desses vi, que está indo... o que eu acabei de definir aqui, que está indo de 1 até infinito. E acrescento o vi zero. Então, eu posso fazer essa soma de 1 até infinito. Então, de alguma forma, eu quebrei todo o meu u em pedacinhos assim, vi, tá? Em abertinhos. Agora, então, eu considero a partição da unidade, seja que se i vai de zero até infinito, a partição da unidade... subordinada a essa cobertura vi. O que significa isso? Isto é... Ora, as funções que se i são funções que estão entre zero e 1, são funções sem infinito, com suporte em cada vi, tá? E a soma delas é igual a 1 em u. Ou seja, eu estou, de alguma forma, localizando, né? Agora, eu quero usar o resultado aí das ideias anteriores para cada vi, né? Assim, para u pertencente a wKp de u, temos... Inicialmente, eu corto ela. Temos que a xi de u pertence a wKp de u e... Também, o suporte da xi de u está contido em vi. Agora, vamos lá, então. Estou localizando, né? Então, olha, fixe delta maior do que zero e tome y também maior do que zero, tal que... Agora, eu vou regularizar em cada conjuntinhos vi, né? Então, ui igual a eta epsilon, epsilon i, né? Para cada i pode ser um epsilon diferente. Epsilon e... Epsilon e... Convolução com... Convolução com essa local. Xi de u. Então, a ideia é bem simples, né? A gente sabe o resultado local. Então, vamos... Pegamos o u, decompomos ele. Consideramos uma partição da unidade. Quando a gente multiplica a partição xi por u, nós estamos olhando só no pedacinho vi. Agora, nesse pedacinho vi, a gente regulariza. Faz a convolução com a eta de xi. Tá? Temos, então... E assim, o que a gente pode afirmar? Olha, a ui menos a xi de u em w, kp de u vai ser menor ou igual... Ah, não. E assim não, né? Deixa eu explicar. Então, fixe delta maior do que zero e toma y tal que essa sequência regularizante satisfaz. Já que a gente sabe que converge, vamos dar uma... Uma... Magnificar isso daí, né? Então, vai ficar delta sobre 2 elevado aí... Vamos mensurar. E mais um. E vai de zero, um... Tá? A gente sabe, então, que o suporte... De maneira que o suporte da ui está contido em wi... Onde... Vou definir o wi. wi é igual a ui mais 4 menos ui barra que contém o vi. Parece confuso, mas não, né? Olha só. Por que teve que considerar o ui 4? Então, olha só. O vi é esse... É esse conjunto aqui. Né? Que tá rachurado. Então, a nossa regularização vai ter suporte nesse aberto aqui, o i4. Então, vai fazer algo do tipo assim. Né? Né? Ok? Vai de um, dois... Por aí vai. Bom, então, vamos lá. Defina agora, então... Já localizamos cada ui. Então, vamos somar tudo agora. Defina v. Quem que vai ser a nossa função, né? Então, defina v igual a soma que vai de zero até infinito dessas ui. Temos que a v é sem infinito de u, porque cada ui é sem infinito, tá? E, como para v fortemente contido em u, existe um número finito de termos não nulo... Nessa soma, né? Já que é partição da unidade, o i... Como isso daqui vale. E também... Qual que é a expressão? Com... E também... Com... Soma... U, né? Vamos escrever assim, né? E também u... Posso escrever a u... Como sendo igual a soma que o i vai de zero até infinito da xi i de u. Então, como vale todas essas coisas aqui, temos... Para v fortemente contido em u. Então, vamos lá. Norma... Norma de u menos v... Menor ou igual a soma que o i vai de zero até infinito de... Então, já estou usando a... Fazendo a desigualdade triangular. O i... Menos que se i de u... W, K, P... De u... Menor ou igual... E também já... Integral em v... Posso passar a integral para u... Menor ou igual, né? Então, isso vai ficar menor ou igual... Pelo que nós tomamos, né? Ó... Cada um desse daqui... Cada termo é menor ou igual do que delta sobre 2i mais 1. Então, isso daqui ficaria delta sobre 2i mais 1. Mas eu posso colocar assim, ó... Estou somando, então, o i vai de zero até infinito... De 1 sobre 2i mais 1. E agora você entendeu porque nós tomamos dessa forma, 2i mais 1, né? Isso fica igual a delta. E como delta é arbitrário, a gente tem que u... Está muito perto de v... A v está muito perto de u, tá? Então, a gente pode diminuir no delta e criar uma sequência v... C infinito... Convergindo para u, que é sobre f. Tá? Ah, mas a gente fez isso em v. Sim, mas o teorema fala para fazer isso em u. Tá bom. Então, agora a gente toma o sup. Tomando... O supremo... Sobre... Todos os v's fortemente contido em u. Concluímos que... V... V... Menos u... W... K... P... De u... É menor ou igual... Do que delta. Tá provado, então... O teorema... Se u é uma função... No espaço soboleve... Então, existe uma função... C infinito... Tá? Existe uma função... C infinito... Isso que é legal também... Uma observação do teorema, né? Denunciado. É... Uma função... C infinito... Intersecção... WKP de u... Que converge para u. Então, ela é... Uma sequência... Suave... Que converge... Para u. O mais surpreendente ainda... É mostrar que esse resultado... Que a gente acabou de ver... Essa... Aproximação por funções suaves... Também se estende a fronteira de u. Se uma função tá no soboleve... Então, essa sequência... É uma função... Que se estende até a fronteira... Uniforme... Uniforme... Uma função... Uniformemente contínua... Se estende até a fronteira... E... Converge para u. Só que agora... Em... WKP. Deixa eu anunciar esse teorema... É a versão mais forte desse teorema... Que a gente acabou de fazer... Só que agora... Vou colocar aqui... Teorema... Acho que é o teorema... 5... Então, é assim... Se u é aberto... Limitado... E agora a gente voltou... No contexto... Agora a fronteira c1... Com fronteira c1... Ponto... Então... Para... O... No soboleve... WKP de u... Existe... Uma sequência... O m... Agora... C infinito... De u... Fecho... Na... Tal que... Aum... Converge para u... WKP de u... Isso... Aum... No... τ... Tempo... Pra... Tô... T que estará... Tô... Tô... Tô...